Você falou uma coisa muito interessante. Recente, recebi uma mensagem na internet falando que a sensação que tem é que os policiais só comem. Mas nós estamos no ar agora por volta das 7 horas da manhã e detalhe, é a hora de fazer o quê? A hora de tomar o café. Só que quem tá assistindo, daqui a pouco, meio-dia, vai almoçar. Eles não vão. Daqui a pouco tem um lanche aí na sua casa. Eles também não vão lanchar. Então, se a gente entra no horário do café da manhã, não pode ficar pensando que eles só comem, porque eles saindo daqui, tem previsão pra voltar. Muitos levam só água, né? Só água. Levam as roupas de farda pra pernoitar, pra passar à noite na mata. E ainda as pessoas... Há quem pense que isso não tá fazendo mais do que obrigação. Não, não tá fazendo mais do que obrigação, porque eles sabem que esse é o trabalho deles. Mas eles estão fazendo muito. Estão se esforçando, deixando... Olha, eu conheço pessoas que tem uma semana que não vê o marido. Por quê? O marido tá nas buscas. Sabe o que é isso? Ficar longe do marido uma semana ou ficar longe da esposa, porque também tem muitas mulheres trabalhando aqui junto com as forças de segurança. E olha só, falei agora há pouco com um policial que passou a noite numa caçada em uma fazenda. Foram, colocaram todo o contingente lá, encheram de expectativas. Só que aí depois não deu em nada, porque as pessoas estão com medo. As pessoas, elas não podem mais ver um barulho na fazenda que elas já acham que é o Lázaro. Na vida sempre teve pessoas que passam pedindo água, andarilhos que passam nas fazendas pedindo comida. Mas agora, se um desses aparece, as pessoas se trancam dentro de casa e a situação é complicada. Agora a gente acompanha aqui esses policiais, o pessoal do GTT, a polícia civil, saindo para mais uma caçada. São policiais que saem agora sem previsão de volta, viu Ju? É uma situação complicada, porque eles também têm expectativas e a gente torce eles também para que não seja mais uma notícia fake. Porque o que está acontecendo é isso. Desde que abriram aquele número de denúncias, no primeiro dia, até uma certa hora do dia, tinham mais de mil denúncias. Mais de mil informações. Muitas delas, gente batendo papo. Gente que está lá no conforto da casa, manda uma parte explicando com o policial. Dando dicas para o policial, sendo que o policial foi treinado para aquilo, sabe o que está fazendo. E sem falar também na questão do medo, né? As pessoas têm medo, as pessoas ligam, denunciam, a polícia demanda todo um contingente para uma área, enche as pessoas de expectativa. Também tem as pessoas aventureiras, né? Que querem ver apenas o espetáculo lá, aeronaves, carros, policiais, na fazenda, para fazer vídeo, postar na internet. Então, assim, tem de tudo um pouco, Ju. E a situação se complica a cada dia, porque já são 14 dias de buscas. No momento, é o cara mais procurado do Brasil. E agora, ó, há denúncias aí, há informação de que eles saem, não só aqui em Cocalzinho, mas no Pará, Santo Antônio Descoberto, vários lugares. Então, se filtrassem essas informações, se averiguassem direitinho e mandassem só aquilo que a pessoa tem certeza, certeza absoluta, a situação já tinha resolvido, viu, Ju?